Eu sou brasileiro e eu moro num país onde tem a mais rica e maior floresta do mundo. Precisamos mantê-la em pé para o equilíbrio do mundo. E os animais estão quase tendo extinção, como o lobo-guará, o macacaranha e muitos outros, mas tudo isso é por causa do desmatamento. O que vem acontecendo no meio ambiente afetam diretamente toda a população. Podemos ficar sem o básico para viver, como o ar, água, alimento. Nós precisamos cuidar da nossa natureza para que nossos descendentes tenham um futuro. Música 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 Música